Fala galera do canal Gabriel Luiz Automotivos Começando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje vamos trazer nesse humilde canal Um carro de 450 mil reais Graças a um amigo nosso aí, ó Conseguiu o carro pra nós aí Vou estar mostrando pra vocês então Jaguar F-Pace 3.0 V6 Vou virar a câmera aqui agora Carro top de linha Vou começar mostrando a frente aqui pra vocês Símbolozão da Jaguar A frente bem imponente Nem precisa falar, né? Um carro nesse valor Coisa top de linha Esse carro ele tem tração integral Tração nas quatro rodas, né? Câmbio automático De oito marchas Depois nós vamos entrar lá dentro pra ver também Rodas aro 19 É 20, essa é aro 20 Top de linha Mostrar aqui um pouquinho da lateral do carro Jaguar Porta lateral Carro bem aerodinâmico já, né? O que tá na internet A velocidade máxima dele 250 km por hora Mas acho que dá mais, né? Se mexer, acho que... A gasolina V6 Temos aqui a parte traseira Dois escapamentos Atrás Esse aqui é o de AXE Só a parte dele da SOF Olha só O RALUX Ah, sim Top Botãozinho ali, ó Esse é pra baixar E tem LED também, ó Cheio de LED Carro inteiro, é cheio de LED Top Porta mala grande É, carro Outro padrão, né? Pode abaixar aí Abaixar Ó Aperta o botãozinho E o negócio desce sozinho Ó o símbolozão da Jaguar Ixi Nave O teto dele é panorâmico também Teto solar panorâmico Teto solar, né? Vamos abrir aqui agora Mostrar um pouquinho por dentro Aqui nós temos a porta Do motorista Ó, tô vendo uma fita de LED aqui, ó Azul Isso No canto do... Top, hein? Embaixo da porta Esquite Jaguar Priso À noite Aqui também tem LED, ó LED Mostrando a porta aqui, ó Nós temos Trava, né? Regulagem do banco Com memória Né? Isso Em cima de vidro elétrico Em cima de vidro elétrico Top demais Mostrar aqui os bancos dele Banco em couro branco É, banco em couro branco Só o teto aqui Fitinho de LED azul Deixa eu entrar aqui O teto dele é em Alcântara também Preto Ó, teto em Alcântara Preto Nave, né? A chave tá aí? Pra nós funcionar Vamos funcionar esse Jaguar aqui Pra ver Eu nunca entrei Eu nunca entrei Num carro desse Rapaz do céu É sensor de presença É só apertar ali no Start-Stop Tem que pisar no freio Sim Rapaz É outro padrão, né? Olha lá o detalhe do Jaguar Detalhezinho do Jaguar O câmbio dela é igual Da Land Rover, né? É Ele sobe A hora que vira, né? Aí aqui, ó Pro trocar de marcha Você vai girando Olha lá R, neutro Aí o D Que é pra ir pra frente E o S, né? Bom dia pra você Bom dia Baixou o som Baixou o som Pode baixar tudo Pode baixar tudo Beleza Aí, ó Painelzão top Sensor de porta aberta Volante Painel em couro Ar-condicionado Dual zone Botão Start-Stop Chave presencial Olha esse painel, galera É top demais, né? Esse console Botãozinho Jaguarzão Aqui o encosto de braço Vamos desligar ele agora Dá pra dar uma aceleradinha No P mesmo? Hã? No P? Isso Vamos dar uma aceleradinha Pra escutar o barulho do motor Top, né? Motor V6 Vamos desligar já Pode desligar Pode só apertar o Start-Stop Ele já Aqui? Desligou Pode deixar a chave Vou mostrar o motor dele agora Você viu o detalhe da internet também? Tem o símbolo da Jaguar aqui E escrito Jaguar LED Tecnológico Top, né? É isso que tá real Aí, ó Temos aqui, então Motor 3.0 V6 Tração integral, né? O Zero acende esse carro aqui na internet Tá 5.5 segundos, né? Mas acho que acaba fazendo em mais Menos, né? Menos tempo, né? Direção elétrica Câmbio automático aí de 8 marchas Motorzão bem lacrado mesmo, né? É, o cliente trouxe aqui na estética Pra gente fazer o procedimento de lavagem técnica, né? Quer aparecer? Quer aparecer? E... Temos aqui nosso amigo Pedro E aí, beleza, galera? Tá ajudando a gente aí no canal, ó Top, viu? Então, o cliente trouxe aqui pra gente na estética Pra gente fazer um procedimento de lavagem técnica Higienização por dentro Mas ele não quis que mexesse no motor Às vezes se aparecer aí um motor meio sujo e tal Que ele costuma pegar esse carro aí pro rancho Ficou sujo Então, dessa vez ele decidiu não Não tá lavando o motor dele Mas é uma próxima vez que ele for trazer aqui Alguma coisa E a gente dá a lavagem no motor E mostra aí de novo pra vocês Pode abaixar já E uma coisa interessante que você ergue Ele tem já os dois bracinhos, né? Sim, os amortecedores Os dois amortecedores Não é aquele de vareta, né? Que você pega o ônibus Top Tropeçando no fio Então é isso daí, galera Acho que eu não mostrei aqui a parte do passageiro Nave demais Dá uma almoçada lá na frente, Gabriel Com o led Na hora que você dá a partida Você vai acender o led agora Vamos ver Aí, ó Acendeu Ele fica com a frente mais bonita Top, hein? Nossa, top demais, velho Painelzão Mais uma vez Que eu gosto de mostrar o painel Não, o painel é legal, né? Tudo digital, né? Não é nada de ponteiro Nada Nada Demais Quase meio milhão, né? Quase meio milhão Quase meio milhão E é uma responsabilidade, né? Pra gente, né? Que pega um carro desse pra lavar Pra ter o cuidado De deixar do jeito que o dono quer O dono mesmo trouxe pra mim Porque ele tava descontente Com vários lava-jatos aí Estética que levou Aí ele ficou conhecendo o meu serviço E trouxe aqui pra gente Top, né? Pode desligar já Você quer gravar o som do escapamento? Pode ser Vamos gravar o som do escapamento Pera aí Vamos escutar o ronco Desse V6 3.0 Aqui, ó Vai Top demais, hein? Aí o vídeo O vídeo vai dando 10 minutos já Acho que deu pra ver um pouquinho aí do Jaguar Tamo aí com o nosso amigo Pedro Beleza, galera? Tem a estética automotiva aí Cara de confiança Ó as naves com os caras atrás Que não precisa nem falar, né? Se o cara manja do negócio Não, aí galera Entrando no carro mais aí Linha premium Esses carros mais Mais caros aí A gente vai trazer pro canal aí Pra dar uma força pro Gabriel aí Pra... E ó Não deixa de se inscrever Deixar o like aí Dá uma fortalecida pro Gabriel aí Menino gente boa aí Tá nesse ramo aí do YouTube aí Logo, logo ele estoura, gente Falou, gente Abraço Quem curtiu Deixa o like aí pra nós Falou E aí Não deixa de se inscrever É E aí E aí E aí